Pessoal, bem-vindos a mais uma aula com a Certificação CPA 20. Nessa daqui a gente vai começar a estudar os títulos de renda fixa. A gente vai começar pelo Certificado de Depósito Bancário, ou então apenas CDB. Vamos entender o que é esse título e o que vocês precisam saber para resolver a Certificação CPA 20. Bom, o CDB é um típico título de depósito a prazo que é emitido por uma instituição financeira. Então, esse é um ponto já, ele é emitido por uma instituição financeira. E representa o título de dívida para investidores. Nós vimos que os investimentos de renda fixa, via de regra, eles são, sim, sempre títulos de dívida. Ou seja, é o investidor emprestando dinheiro para a instituição financeira. Isso aqui não é diferente para um CDB. E ele é chamado de depósito a prazo porque ele tem um prazo, é diferente do tal do depósito à vista, que é aquele que o investidor pode pegar o dinheiro dele a qualquer momento. Aqui no depósito a prazo, via de regra tem um prazo pelo qual ele tem que esperar. Via de regra, porque principalmente em caso de CDBs, vários deles tem liquidez diária. E aí o cara pode pegar a qualquer momento. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Como é que funciona a ideia então? A gente tem uma instituição financeira de um lado e um investidor de outro. Aí o investidor tem uma grana e o que ele faz? Ele compra esse título aqui, que é o tal do CDB. Esse título é emitido pela instituição financeira. Ele comprando esse título aqui, a instituição financeira vai devolver uma grana para ele depois de um prazo. Vamos colocar aqui que esse investidor, ele comprou esse título aqui, que promete uma remuneração de 10% ao ano e o prazo dele é de 2 anos. Então, o investidor colocou, vamos colocar um valor também para ficar mais didático, colocou 50 mil. Pegou seus 50 mil, mandou para a instituição e recebeu esse daqui, que é o CDB, que promete uma remuneração de 10% ao ano para um prazo de 2 anos. Por isso que é depósito a prazo. Aí, ao final desse prazo, a instituição vai mandar o dinheiro para ele, os 50 mil que ele pegou e prestava, mais juros, que é a remuneração pelo investidor ter comprado o CDB. É assim, simples. Exatamente assim que funciona. O cara colocou o dinheiro dele no CDB, que é um título. Ele não recebe fisicamente esse título, fica apenas no nome dele, mas é lógico que assim que funciona. Ele colocou o dinheiro, recebeu o título, depois vence o prazo do título, a instituição financeira manda a grana de volta e manda os juros. E o investidor recebe, então, a sua remuneração por ter emprestado o dinheiro para a instituição. Simples assim. Bom, a lei define quais as instituições que estão autorizadas a emitir CDBs, porque eles são emitidos por instituições financeiras. Mas quais instituições? Essas aqui. Os bancos comerciais de investimento, múltiplos. Os de desenvolvimento, então na verdade é os bancos em gerais. As sociedades de crédito, financiamento e investimento, que daí dá para colocar aqui do lado, que são as chamadas financeiras. E a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Então, esse pessoal aqui é autorizado a emitir CDBs. E os prazos? O CDB possui um prazo de vencimento, ao final do qual o investidor recebe o principal aplicado juntamente com os juros do período. Esses prazos são variados, podem ser de meses ou ano. Então, está aqui, né? No nosso exemplo, o prazo era de dois anos, ao final do qual o investidor recebia o principal, que foi 50 mil, mais os juros. Bom, geralmente, quanto maior esse prazo, maior a promessa de rendimento. A lei também não especifica o prazo mínimo para o CDB. Então, não existe um prazo máximo, pelo menos a lei não está determinando. Ou seja, pode ter CDBs de um, dois, cinco anos. E a lei também não coloca um prazo mínimo no CDB. Ou seja, pode ter um CDB de um dia. E isso é normal de se ter. Bom, ponto aqui é que quanto maior o prazo, geralmente a instituição financeira paga mais. Porque quanto maior o prazo, mais tempo o seu investidor recebeu dinheiro. Então, o risco para ele é maior. Porque nesse tempo aí pode acontecer alterações nas taxas de juros. E o risco de inadimplência da instituição financeira se torna maior. Então, por isso, quanto maior o prazo, maior tende a ser a remuneração, a promessa de rendimento. Embora a definição de prazo de rendimento seja a que vimos acima, é comum que os CDBs possuam liquidez diária. É o que eu falei para vocês. Assim, o investidor pode resgatar a qualquer momento, incluindo os juros acumulados até a data do resgate. Isto é, nesses casos, o prazo de rendimento perde um pouco de sua relevância. Sim, porque, via de regra, o CDB é emitido por um prazo. Mas quando ele tem liquidez diária, o cara não vai dar tanta bola, assim, se o prazo do CDB é de um ano, de dois anos, de dez anos. Porque, como ele tem liquidez diária, ele vai poder resgatar os valores a qualquer momento. Liquidez diária é justamente isso. É a possibilidade do investidor poder pegar o valor dele a qualquer tempo. Mesmo que o CDB tenha prazo daqui um ano, dois anos, e assim por diante. Bom, também é possível a emissão de CDBs com um prazo de carência, dentro do qual o investidor não poderá resgatar o título. Após a carência, a liquidez passa a ser diária. Essa seria uma forma intermediária de conciliação dos interesses. Porque, lembra que eu vou ler pra vocês, quanto maior o prazo, maior tem de ser a remuneração dada pela instituição financeira? Sim, porque a instituição financeira, ela quer que esses prazos sejam mais longos. Porque daí ela pode utilizar o dinheiro por mais tempo. Então é melhor pra ela que seja mais longo, e que também não possua liquidez diária. Porque se o CDB tem liquidez diária, fica mais difícil pra instituição financeira saber qual vai ser o momento que o investidor vai sacar o dinheiro. Ela não consegue fazer, por exemplo, um orçamento, um fluxo badejado aí de caixa. Então pra ela é pior que tenha liquidez diária, pior que o prazo de investimento seja menor. Pro investidor esses dois pontos são melhores. Agora, tem uma forma de conciliar esses dois interesses, que é quando o investimento tem uma carência. Assim, se o CDB tem uma carência de um ano, por exemplo, e prazo de cinco, dentro desse um ano, o investidor não vai poder resgatar o CDB dele. Mas a partir desse um ano, ele vai poder resgatar a qualquer momento, até fechar o prazo de cinco anos. Então concilia ali um pouco dos dois interesses. E é uma ideia aí. Lembrando que, mesmo dentro do prazo de carência, o investidor pode pegar esse título e vender ele no mercado secundário. Mas aí ele vai estar sujeito às condições do mercado secundário. E mesmo naqueles CDBs que também tem um prazo mais longo, ele também pode vender no mercado secundário. Bom, e a remuneração? Em relação à remuneração, cita-se que os CDBs em geral são pré-fixados ou pós-fixados. Embora também existam CDBs que remunerem por índice de preço mais uma taxa prefixada. Vale acrescentar que, durante a vida do CDB, os juros são calculados sobre o valor atualizado de principal em base diária, conforme a convenção adotada no mercado financeiro brasileiro para papéis de renda fixa. Assim, considera-se que o ano possui 252 dias úteis, os quais são utilizados para remunerar o principal do investimento. Então, o CDB pode ser pré-fixado, ou seja, é aquele que a gente colocou no exemplo, que vai pagar 10% ao ano. O investidor sabe desde o início da remuneração. Pode ser pós-fixado, pode remunerar 100% da taxa DI, por exemplo. Pode ser ainda híbrido, que é IPCA mais 2% ao ano, IPCA mais 3% ao ano, que é uma taxa híbrida. Também pode. Agora, detalhe importante é que a remuneração do CDB é diária, ou seja, os juros são calculados de forma diária. É isso que a gente vê aqui, o valor atualizado em base diária. E considera-se apenas dias úteis, ou seja, finais de semana e feriados, o CDB não rende, porque a remuneração dele se dá em dias úteis. E os riscos? O principal risco do CDB é o risco de crédito. Isto é, da emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros, eu ou do principal. Quando a instituição financeira emitiu o CDB e na hora de devolver o dinheiro, ou ela não pagou o principal, ou ela não pagou os juros, ou ela não pagou nem um dos dois. Esse é o risco de crédito. E o CDB está sujeito. Contudo, vale dizer que esse risco é reduzido devido à garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, até R$ 250 mil, o investidor possui a garantia que o FGC cumpre com o pagamento. O FGC, a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, ele garante o pagamento de alguns tipos de títulos de renda fixa. O CDB está dentro. Ou seja, o investidor, mesmo que a instituição não pague, até R$ 250 mil, o FGC vai pagar. Tem uma regrinha ali também de R$ 1 milhão por ano, mas isso a gente vai ver mais pra frente quando a gente estudar o FGC. Apenas lembre que o CDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Bom, o risco de mercado também está presente, especialmente nos títulos prefixados e híbridos. Detalhe, a gente também vai estudar o risco de mercado em detalhes mais pra frente, mas o que que é? É assim, quando a gente tem um título que ele é pré-fixado, que nem aquele que a gente viu que era 10% ao ano, ele está sujeito ao risco da taxa de juros aumentar nesse tempo que o investidor está com o dinheiro aplicado. Ou seja, o investidor, ele está recebendo 10%, mas aí a taxa de juros básica da economia subiu pra 50%. O título dele vai continuar em 10%. Agora, se ele for vender esse título no mercado secundário, como a taxa aumentou pra 50%, a taxa de juros básica da economia, o pessoal vai pagar muito pouco por esse título do investidor. Então, esse é o risco do mercado. Resumindo, fica mais claro quando a gente estudar no módulo 7 o risco de mercado. Já em relação ao risco de liquidez, esse é o mais determinante nos títulos que possuem carência, especialmente naqueles em que não há liquidez diária. Isto é, o resgate acontece apenas no final do investimento. Então, o de liquidez é o cara não conseguir resgatar seus valores de volta. Faz mais sentido nos títulos que têm um gasto de investimento mais longo ou então que tenham carência. Nos que têm liquidez diária, se a instituição não pagar, aí vira um problema de crédito e não de liquidez, porque eles têm liquidez diária. E a tributação, esse é um ponto bastante importante. Sobre os ganhos obtidos pelos CDBs, há incidência do imposto de renda, a depender do tempo em que o valor ficou aplicado. Ou seja, não é considerado o vencimento do CDB, mas sim quando efetivamente aconteceu o resgate. Lembra que eu falei pra vocês que os CDBs, via de regra, são emitidos com prazo de vencimento? Pensa o seguinte, o CDB tem prazo de dois anos, mas ele tem liquidez diária. Daí o cara colocou hoje e sacou daqui dois meses. Aí fica a pergunta, ele vai ser tributado pelo prazo de dois anos ou de quando aconteceu o resgate em dois meses? É de quando aconteceu o resgate em dois meses. É isso que a gente está falando aqui. Ou seja, não é considerado o vencimento do CDB, mas sim quando efetivamente aconteceu o resgate. Agora, se o resgate acontecesse só no final dos dois anos, aí sim ia ser levado em conta o vencimento do título. Bom, e aí esse é o IR para CDBs, que segue a chamada tabela regressiva de imposto de renda para títulos de renda fixa. Se o resgate acontecer até 180 dias, a alíquota de imposto de renda é de 22,50%. De 181 a 360 é 20%. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720, que é acima de dois anos, ela cai para 15%, que é o mínimo para esse tipo de investimento. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? É a existência de renda auferida com a obrigação financeira. Lucro. Base para o cálculo é a diferença entre o valor de venda ou do resgate do título e o valor original do investimento. Ou seja, o cara comprou aquele CDB por 50k e recebeu depois 60k. Qual que vai ser a base para o cálculo? Vai ser a diferença do valor de compra e do valor de venda ou do valor do resgate. Vai ser exatamente 10 mil. É só, detalhe né, imposto de renda apenas sobre os juros, nunca sobre o principal em um CDB. Recolhimento. Quem que faz o recolhimento desse imposto de renda? Ele é recolhido pela fonte pagadora. Ou seja, o cara vai receber já a diferença. Não vai ser ele que vai ter que fazer o pagamento do imposto de renda na declaração dele ou pagar uma guia de imposto de renda. Não. O dinheiro está lá aplicado. Deve estar aplicado esses 60 mil. Daí chegou na hora do resgate. Ele não vai receber 60. Rendeu 60. Gerou juros, mas o principal ele deu 60. Mas ele não vai receber 60. Ele vai receber um pouco menos do que isso, porque quando ele receber, ele vai receber líquido de imposto de renda. Porque a instituição pagadora, a instituição financeira que emitiu o título, ela tem a responsabilidade de recolher esse imposto de renda. Então não é ele que faz o pagamento. Não é ele que deve recolher, né? O pagamento é dele porque o título é dele. Mas quem efetivamente recolhe é a instituição financeira. Além do IE, os investidores também são sujeitos à compensa do imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro. O chamado, faltou aqui a sigla. Ah, não, está aqui. Relativos a ativos do rolador imobiliário. O IOF, né? Resumindo tudo isso aqui, a gente está falando do IOF. Caso o resgate aconteça nos primeiros 30 dias após a aplicação. Então, além do imposto de renda, também tem a cobrança do IOF. Se o cara colocar o dinheiro hoje e sacar em qualquer dia, até daqui 30 dias. Colocou hoje, sacou amanhã, tem IOF. Colocou hoje, sacou depois de amanhã, tem IOF. Colocou hoje, sacou daqui 31 dias, aí não tem IOF. Daí só tem o imposto de renda. Percebam que essas alíquotas, elas são maiores aqui nos primeiros dias. No primeiro dia, a alíquota é de 96. No segundo dia, é de 93. Ou seja, o cara recebeu 100 reais de juros entre ontem e hoje. Ele vai ter que pagar, acredito, 96 reais de imposto de renda. Mas, de novo, esses 100 reais aqui, eles foram os juros que renderam de ontem para hoje. É sempre sobre os juros. Para o cara ter rendido 100 reais, ele tem que ter colocado aí uma aplicação de, não sei, 50 mil, 100 mil reais. Daí rendeu de um dia para o outro 100 reais, ele vai ter que pagar IOF de 96. E depois da conversa do IOF, sobre esses 4 reais, ele recebeu. Ainda tem o imposto de renda na alíquota de 22,5%. Paga dois impostos, então o cara não recebe praticamente nada de um dia para o outro. E essa lógica vale até o trigésimo dia, que é quando fica zerado o IOF. E tem aqui um exemplo para vocês. Valor aplicado em 30 de maio, 50 mil. Rendimento bruto até 9 de junho, 100 reais. E IOF de 66%, que está aqui, que são 10 dias. Incidência de IOF, 66 reais. Incidência de IEL sobre ganhos após a congruência de IOF. Ou seja, sobre essa diferença de 166. Deu mais 7,65. Rendimento líquido, 26,35. Aqui o cara ainda ganhou até aqui bastante, porque aconteceu depois de 10 dias. Se fosse depois de um dia, seria bem pouquinho. Então, atenção, primeiro se deduz o IOF, para então se deduzir o IOF. Quando a aplicação financeira for resgatada antes de 30 dias. Ambos tratantes de CDB incidem apenas sobre os juros de graça, e não sobre o valor total da aplicação. Aqui um resumo para vocês, né? Sobre o CDB. Para levar lá para a hora da prova e estar 100% relegando os conceitos do CDB. O que é que emite? Os bancos em geral, a Caixa Econômica e as financeiras. O prazo mínimo, a lei não coloca. Liquidação diária, é possível. Remuneração, pré-fixado, pós-fixado, índice de preço, híbrido. IR para BF, sim, tabela regressiva. IR para PJ, sim, tabela regressiva. FGC, sim, tem cobertura. Bom, assim a gente termina então o primeiro dos nossos títulos de renda fixa, o CDB. Até a próxima aula.